Hoje vamos falar dos melhores 10 personagens que eu acho do servidor global. Reforço que isso aí é um ponto de vista pessoal meu, tá certo? Isso reflete muito a sua tier list conforme os personagens que você utiliza. Então, provavelmente terá alguns personagens que você pode utilizar bastante, mas porém eu não utilizar eles bem, por isso ele não entra no meu top 10. Fora que a gente tem mais 100 personagens aqui pra classificar somente 10. E por isso vocês vão conhecer os meus 10 favoritos do servidor global. Não apenas favoritos, mas que eu acho que são mais interessantes quando eu estou montando a minha formação. Começando pelo Afrodite. Pra quem acompanha as lives, ele é o personagem, o atacante que mais mita. Mita mais que Kano, mita mais que Thanatos, mita mais que Hax. O Afrodite é o personagem que eu acho mais da hora que se utilizar atualmente no meta. Eu posso destacar como vantagens do Afrodite. Ele tem aí autocura, isso é bem interessante para um atacante. Embora ele seja papel com uma leve proteção, ele já consegue ter uma sustentabilidade maior do que a maioria dos atacantes atualmente. Ele consegue causar grande dano, médio e longo prazo. Ele não é aquele personagem que você vai destruir o adversário já logo de cara, como é um Kano, por exemplo. E ele também tem a vantagem de combinar com a violência de Ares, que praticamente dobra o seu dano na rodada 3, 4, se pegar na rodada 5. Como desvantagem do Afrodite, que eu pretendo falar aqui sobre a desvantagem de cada personagem aqui, pra vocês também verem que eles não são tão perfeitos quanto parecem, né? Ele tem a desvantagem de você precisar levar uma proteção. Se não tiver uma proteção para dar uma sustentabilidade aí no Afrodite, com certeza ele vai ser um alvo fácil de ser eliminado pelo oponente. Então esse aí é o contra do Afrodite. Agora vamos para o meu top 9. Xun de Armadura Divina. Cara, Xun de Armadura Divina, ele já começa que ele já tem um custo zero, né? Na sua habilidade. Isso é bem interessante. Dá pra fazer alguns combinhos com ele. Tipo Yoga Dourado. Ele não tem aquela limitação de Higgs, como é o do Xiong Sapuri, tá certo? Ele dá pra jogar com a June, ao contrário do Xiong Sapuri. Ou seja, pra eliminar alguém que o Xun Divino está protegendo, é somente eliminando o Xun Divino. Então se você tem uma grande importância de depender de algumas jogadas fortes, por causa de algum personagem que você tenha na sua formação, o Xun Divino vai dar aquela sobrevida pra aquele personagem. O Xun Divino incomoda bastante o PVP, principalmente quando você está enfrentando alguém e fala assim Nossa, eu tenho que eliminar esse alvo. Mas antes de eliminar esse alvo, eu tenho que eliminar ou controlar o Xun Divino. E por isso, ele está aqui no meu top 9. Como desvantagem, o Xun Divino precisa de uma estratégia de alguma formação que ele precisa proteger apenas um ou dois personagens no máximo pra que fique uma sinergia legal do Xun Divino, ele jogado a Deus da Ará com uma formação que, por exemplo, é bastante resistente. Talvez o Xun Divino não seja tão eficiente. Yoga Divino apareceu aqui na minha tier list como top 8, porque, cara, é um dos melhores controles do jogo atualmente. Ele controla e ainda causa dano. Não é pouco dano que ele causa. Ele ainda dá pra fazer alguns combos com formações de controle extra, né? Caso você utilize mais de um personagem de controle, ele causa dano extra ainda nesse adversário. Isso é bem interessante. Ele fica como o Cauter da maioria dos personagens que usam e utilizam violência de Ares. Tipo o Afrodite, que é bastante forte no meta atual. Ele é Cauter, consegue atrasar o olho do Thanatos. Então ele consegue ser bastante pé no saco aí de vários adversários. Além dele, tem um acento de status bem alto. Mesmo o meu, estando aí no seu nível 3, ele raramente erra o seu skiff de gelo contra o nosso amigo Yoga Divino. É sua velocidade. Personagens mais rápidos que ele. Ele não consegue controlar. E fora alguns Cauter, que tem aí desacelerador, consegue desacelerar o Yoga Divino. Ele fica com menos eficiência, né? Mas mesmo assim, ele consegue dar Cauter dependendo da ordem da fila de alguns adversários. Principalmente Afrodite, que encontramos bastante no meta, né? E por isso ele ficou no top 8. Agora vamos conferir o próximo da lista. O Hatsky apareceu bastante na lista. Ele ficou no top 7, né? Ele ficou bem em cima, mas é um número aceitável, né? Ele é o top 7 do servidor aqui, no meu conceito, tá certo? O meu Hatsky é bem fraquinho, mas eu cheguei a testar com ele na Arena de Honra. E mesmo assim, tem alguns poréns. Eu posso dizer que o meu não dá pra jogar com a June. Quando eu fiz uma live jogando com ele 1-2-1-2, né? Vocês podem conferir o vídeo jogando com ele 1-2-1-2 aqui nos cards. Esse vídeo aí da capa. Eu falei bastante mal dele, pra falar a verdade. Mas é por causa que os espectros, tipo, pereciam por causa da trepadeira da June. Mas eu utilizando ele depois que eu peguei o Shonky Sapuri e tô fazendo time com ele, com o Shonky Sapuri, sem a June. Eu vi que ele tem uma estratégia bem mais da hora mesmo, com baixo upskill. O diferencial dele é o contrato. Ele tem uma bastante resistência a dano, graças ao contrato também. E ele tem bastante roubo de vida na rodada 3, deixando ele bastante tanker, né? Então, se o inimigo não tem condições de dar um hit kill no seu Rags, ele recupera tudo aquilo que ele sofreu de dano. Isso é bem da hora no conceito do Rags. E fora que quem já tem aí um Rags bem mais upado, essa aparição aqui incomoda bastante de você ter que eliminar o alvo duas vezes. Isso é interessante, é interessante. E com o seu contrato aqui, né? Se você tiver uma skill base aí bem upadinha e marcar com o contrato, ele consegue ter o contrato por 5 rodadas. Na rodada 1 à rodada 5, o Rags consegue ser, tipo, imune. Isso é bem da hora. As desvantagens do Rags é que ele se torna perigoso, ou seja, ele consegue incomodar o oponente na rodada 3, né? Que é quando ele começa, literalmente, a atacar o adversário. Isso se ele não for controlado, se for controlado na rodada 1, atrasa bastante a eficiência do Rags aí no campo. E a violência de alice inibe que ele realiza o seu contrato top aqui, né? Esse aqui do custo zero. E isso faz com que o Rags tenha aí uma queda no PVP. Mas como vocês puderam ver, se ninguém incomodar os planos do Rags aí, os seus contratos, ele se torna um personagem bastante inconveniente em campo. Próximo da lista, um dos meus personagens favoritos, o Zipnos. O Zipnos, a sua versatilidade dele causar dano e curar é muito eficiente, tá? E seria isso. O Zipnos, ele é bom porque ele causa dano e cura ao mesmo tempo. Ele não cura tão bem, igual ao Odisseus, mas, porém, ele já tá causando um dano. Se o oponente não tiver uma proteção ou uma june, por exemplo, ele consegue eliminar os adversários rapidamente. Contra o Zipnos, nós temos aí o Shun M.M., o Shun M.M., quando tá aí bem upado do inimigo, o Zipnos cura o adversário ao invés de causar dano, a menos que ele coloque o pesadeiro em quem está no início da fila, tipo, primeiro, segundo. Mas você já coloca no quarto, quinto e sexto. O Zipnos mais cura do que causa dano. Isso é chato pra caramba. Outra coisa do Zipnos também é que ele é mais eficiente com o june, porque ele é um alvo bem fácil de ser eliminado sem a june. Então ele tem um combo perfeito com a june, mas sem a june ele perde sua efetividade. E ele também, como ele é um alvo muito fácil, acaba que ele precisa de alguma proteção. E como ele não cura tão bem, dependendo de quem você vai enfrentar, ele brilha, na minha conta, na formação de gelo. Mas nem todos os jogadores utilizam formação de gelo. Mas pra quem queira ver minhas formações de gelo, confere no nem CL, formação de gelo nem CL, que você vai ver alguns vídeos, tipo esses aí, indicados na tela, que eu vou deixar nos cargos disponíveis pra vocês conferirem. Embora eu utilizo muito mais o Zipnos do que o Oxeus, é porque eu utilizo muito a june, né? E aí, tipo, o Oxeus eu uso bem menos. Mas eu estou jogando atualmente, fazendo formações sem a june, e estou usando praticamente o Oxeus em todas as formações. Todas não, né? Mas na maioria das formações, que eu não tenho a june, né? Então, tipo, o Hypnos eu uso com june, e o Oxeus eu estou utilizando sem june. Mas eu acho o Oxeus mais interessante, por causa que ele cura passivamente, quando alguém é eliminado do seu time, né? Então, isso aí é legal, o cara não está focando o Oxeus, ele está focando outro personagem, pereceu, o Oxeus dá uma cura extra. O Oxeus também, ele revive, coisa que o Hypnos não faz, e por isso ele fica no top 4. Como desvantagens do Oxeus, eu reforço que o oponente pode controlar o momento que o Oxeus vai ativar seu ataque, vai ativar a sua cura. Isso aí é um problema do Oxeus. E o Oxeus também nem tem o revive, né? Só os revive na arena de honra. Mas é isso, Cano de Gêmeos, ele está no meu top 4, por causa que ele é um excelente atacante de alvo único, consegue gerar suas energias sozinho, então na primeira rodada, ele, tipo, fica custo zero, ou você pode opinar que na primeira rodada ele gera energia para o seu time, para usar outras skills mais foda. O Cano, agora a galera está usando bastante aí a sua habilidade de suporte, de geração de energia, inclusive a Athena não vai aparecer nessa tier list, porque ele literalmente ficou muitas vezes no lugar da Athena, né? E bem mais eficiente, principalmente para quem não tem a Athena bem upada, ele ficou um DPS muito mais ofensivo no end luta, né? Do que a Athena. Então é por isso que o Cano, ele está aqui no meu top 4, e o outro destaque dele também é que ele fique invisível. Então, mesmo que ele tenha aí seus status bem flop, né? Que alguém elimina ele facilmente, mas por ele ficar invisível, deixa ele um alvo difícil de ser controlado, deixa ele ser difícil de ser eliminado por um hit kill, que normalmente quem dá hit kill são atacantes de alvo único. Esses são os diferenciais do Cano de gêmeos. E como desvantagem dele, nós temos o Xuanyeme. Sim, o Xuanyeme é um dos pés no saco do Cano, né? Deixa ele bastante ineficiente nas primeiras rodadas. Ele vai começar a ser efetivo, talvez quando ele começar a dar 4 hits, enfrentando o Xuanyeme, beleza? Então, o cara que mais incomoda o Cano de gêmeos é o Xuanyeme. Agora sim, vamos para o nosso top 3. Mas antes de eu citar aí o nosso top 3, não esqueça de deixar a mão lá para o canal, deixando o seu like, a sua inscrição, e se possível, compartilhar, beleza? Então, feito o momento mexendo, vamos dar segmento aqui, e vai aparecer a única classe A. E só de eu ter falado classe A, você já sabe quem é. A minha top 3, sim, vai ficar com a June. Cara, a June tem um combo, sei lá, defensivo mais forte do jogo, que é June mais Curo. Então, se você tem a June mais o Xuanyeme, você tem a June mais o Occeus, June mais o Hypnus, você tem um combo muito forte. E todos esses personagens papéis que você poderia utilizar, você utiliza eles muitas vezes graças à June. Então, a June, para mim, é uma dos melhores personagens do jogo, e por isso, ela está aqui no meu top 3, e eu utilizo ela bastante. A maioria das vezes que eu tenho uma taxa de wins, né, taxa de vitória alta, é com formação de June. Desvantagens da June, seria mais controle, né, velho, porque se você tiver violência diária, você perde aquele combinho de cura da June, diminuindo ainda a eficiência do seu combo, né, porque fica um combo muito forte, June mais Cura, mas se você perder a trepadeira, você só vai ter a Cura, e é aquilo. E outro detalhe também, que ela é eficiente também, somente com Cura. Se você não tem Cura, ela fica um pouquinho estranha. Você usar a June sem um desses outros 3 personagens, né, ou seja, as duplas da June, ela não brilha tanto assim no PVP. Agora vamos para o meu top 2, que para muitos, é o melhor personagem do jogo, mas depois eu refleti bastante, eu percebi que não, ele não é o melhor personagem do jogo. Nosso top 2 fica como Thanatos. Sim, o Thanatos, ele é um personagem com status absurdo, né, para um atacante. Ele causa dano absurdamente com ataques passivos, sem gastar energia. Isso é muito quebrado. Atualmente, ele deu um downgrade, graças ao Soul Counter, Xiong Sapuri, mas isso também não inibe aí, de você também proteger o seu Thanatos, com um Xiong Divino, com o outro Xiong, então, enfim. É isso, o Thanatos, ele é um ótimo personagem, ele tem poucos defeitos, para falar a verdade. Além do Xiong, ele é top bang, então, tipo assim, você cursa jogar, porque para muitos, ele é o personagem mais perigoso do jogo. Mas, o meu top 1 vai ficar, sim, com o nosso Xiong M. Como assim, o Xiong M. Ele é o melhor personagem do jogo? Porque, eu consigo substituir o Thanatos, eu posso colocar um Afrodite, eu posso colocar um Cano de Gêmeos, posso colocar um Hags no lugar. Então, pensando dessa forma, que eu posso substituir o Thanatos, ele fica, um pouquinho, com menos brilho. Agora, o Xiong não. Quem que eu vou substituir, que vai curar meu time, sem gastar energia? Quem que eu vou substituir, que vai dar, uma assombração, uma garantia, de segundo turno, para o meu time? e ele vai curar a galera. Dá para utilizar várias estratégias de formações, lentas também. Então, por isso que, para mim, o Xiong, ele é o melhor personagem do jogo, atualmente. Você pode ver que, muitas formações, não usam Thanatos, mas a maioria usa o Xiong M. Então, fica aí para você refletir, se você não tem o Xiong M, pensa aí, duas vezes, antes de pensar em algum outro banner, que não seja o Xiong M. Já tem algumas reviews, aqui do canal, tem duas reviews, mas eu vou deixar indicada, a segunda review, da importância do Xiong M na sua conta. Eu não ensino como jogar com o Xiong, nessa review, e sim, falo o tanto que ele muda a sua conta, de ter ele na sua conta. Beleza? Então, fica aqui o destaque, o Xiong M para mim, o melhor personagem do jogo, e a desvantagem dele, é usar uma formação rápida, né? Que se você usa uma formação rápida, a aura do Xiong, não consegue curar tanto, quem é muito rápido, tipo, o cano de gêmeos, o hipnos, e por aí vai, beleza? Menções honrosas, de quem poderia estar aqui, e não apareceu, e o porquê. Primeiro, o Xiong, ele é muito interessante, para mim, dependendo da situação, ele pode ser até melhor do que o Xiong Divino, mas por ele não rodar com a June, isso faz ele perder um pouquinho o brilho, e a June, eu utilizo ela muito. Chaka de Virgem, tem uma skill muito melhor, do que a do nosso Yoga Divino, no meu conceito, mas o seu curso de energia 2, deixa ele um pouquinho para trás, porque às vezes só vai sobrar um de energia naquela formação, e o Chaka de Virgem não se enquadra, então por isso que o Chaka de Virgem, ele pode estar sim, no top 10 em várias listas, mas no meu saiu pelo Yoga Divino, por causa do curso de energia apenas. Agora compartilha aí, o seu top 10 nos comentários, beleza? Gostaria de ler também, como que fica aí, personagens que você viu, que não estão na minha lista, e qual que é a ordem também, que será alterada. De qualquer forma, agradeço aí muito pela sua audiência, mais vídeos tem esses aí na tela, os indicados nos cards, e claro, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!